Mas o que ficou guardado Das palavras de um amigo Das palavras de um irmão Depois da revolução Eu sei que por ti Ficarei aqui Sempre guardei Tua imagem de quem jamais Olhou Fome fez o bem Fome fez o bem Mas o que ficou guardado Das palavras de um amigo Das palavras de um irmão Depois da revolução Eu sei por ti Ficarei aqui Sempre guardei Tua imagem de quem jamais Falhou Só me fez o bem Só me fez o bem Oh, oh, oh Um, oh, oh Ou seja, eu sei a chance